Olá pessoal, gente linda no meu coração, sim estamos de volta, estamos aqui na ativa, já é 2h10 da manhã, estamos em procedimento aqui em casa para que possamos entrar no trajeto novamente, sim, gostaríamos de compartilhar com vocês mais uma jornada de garimpo de frutas e verduras de graça no Seasa do Recife. Gente, hoje temos mais uma missão, essa missão está no executar e compartilhar com mais pessoas e isso nos alegra muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Depois de um espaço de tempo, por algumas eventualidades, não tínhamos mais feito essa viagem, mas graças a Deus retornamos e retornamos com toda força. Ao ver depois muitos comentários, as pessoas perguntando quando é que a gente ia retornar nos procedimentos da Seasa e estamos aqui com muita alegria no coração por estar compartilhando com vocês mais uma vez esse vídeo. Então vem conosco aqui, estamos aqui em casa ainda nesse percurso de tempo, mas brevemente já estamos saindo, iremos pegar o trânsito e é isso aí pessoal, vem acompanhar como é que vai ser os proceder de hoje. Acredito que vai ser muito bom, muito bom, muito bom, lembrando que hoje é madrugada da quarta-feira, para ficar registrado aqui esse momento. E notificando pessoas, tivemos alguns comentários desnecessários, depois a gente vai falar com vocês acerca disso, tivemos essa fatalidade de uma pessoa entrar no vídeo, um dos vídeos nossos, e comentar certos assuntos que, assim, eu acho que a pessoa não nos acompanha bem de pertinho como vocês, tenha nos acompanhado e teve o erro de compartilhar nos comentários coisas que não se sabe, né? Eu acho que a pessoa presumiu, né? E de uma forma errónea, falou algumas palavras que de fato, de um certo modo, nos entristeceu um pouco, mas a gente releva por quê. Depois desse comentário, mais pessoas veio e comentou, né? E isso nos alegra em saber que existem pessoas que estão entendendo o nosso propósito, Existem pessoas que têm nos acompanhado e têm visto, né? E a gente tem feito isso, né? Mostrando a situação e nesse espaço a gente tem mostrado nesse quadro, é um dos quadros a qual a gente compartilha aqui no canal, certo? E a gente tem compartilhado com outras pessoas. Gente, a gente não abre muito, assim, a visualização, porque não gostamos, né, gente, de mostrar as pessoas e tal. Isso é como se desse com uma mão e a outra tivesse, né? Vocês entenderam, mas o que se passa nos bastidores, né? A gente compartilha, a gente faz doações, a gente faz alguns planejamentos, né, por fora. Que não acho que desnecessário, né? Nesse quadro a gente mostrar, né? Mas a gente fala pra que vocês tenham ciência que tudo que a gente faz nesse quadro, a gente compartilha, tá bom? Porque vocês veem as proporções que a gente pega, as proporções que a gente consegue garimpar, né? Frutas e verduras salvos do lixo, né? Do lixo mesmo e a gente consegue garimpar. Então vamos lá, gente. Sem mais enrolação, já vamos os proceder. A gente já vai mostrar pra vocês nossos trajetos lá dentro, como funciona mais uma vez. E o resultado, né, que eu acredito que hoje não vai ser diferente. Mais uma vez, iremos voltar com a mala do carro cheia para compartilhar bênçãos com mais alguém, tá bom? Ó, lembrando, não se esquece, se inscreve no canal. Você que é novo aqui, gente, sempre estamos compartilhando os vídeos. Se você gosta de conteúdo como esse, então dá aquele like, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Isso é muito importante para que todos os vídeos sejam notificados pra você. Então, vamos nessa! Pronto pessoal, chegamos aqui nessa água. Eu tô gravando aqui pra vocês verem a dúvida de alguns inscritos, qual dúvida que ele tem. Por exemplo, ali é a entrada ali. Naquela entrada ali, gente, é R$6,00. E onde a gente veio até lá é 20km. Aí, como que vocês entram aqui? Tem essa entrada aqui e também tem... Do outro lado também tem a entrada. Então, a gente parou aqui pra poder mostrar pra vocês que alguns inscritos estão perguntando, né? Como é que faz pra entrar? Aí, pra guardar o carro é R$6,00 aqui no estacionamento, ok? Então, R$6,00. Então, pessoal, essa é a entrada da Seasa, do Recife, aqui em Pernambuco, ok? Valeu, pessoal! Gente, entramos! Estamos aqui, ó! Na Seasa. Olha lá os tonéis, já começando com o primeiro, para dar sorte. Os caminhões passando. Já tá em grande movimento. Aqui já é o setor das bananas. Setor das bananas. Eu não sei. Se inscreva. 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 Então gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E vamos mais uma aventura. Mais uma vez. Breve. Vai ter mais vídeo no canal. Tivemos esse espaço de tempo. Mas estamos de volta. Muita novidade chegando aí. Para cada um de vocês. Então nos acompanha. E vamos lá. Fica aqui. Tchau, tchau. Tchau. user 뉴. Tchau. 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 Tchau.